O homem foi assassinado a tiros na manhã de hoje no bairro Coqueiral, aqui em Aracaju. Os detalhes é com ele, com Douglas Magalhães. É olho no olho, é bronca na tela. A rotina da Rua da Paz no bairro Coqueiral foi quebrada hoje pela manhã com um homicídio. Um homem, residente na cidade de Itaporanga da Ajuda, que atendia pelo nome de Boca, foi assassinado com vários tiros, exatamente aqui neste trecho da rua da Paz, cruzamento com a Rua Maria do Coqueiral. Veja só quanto sangue o corpo foi levado agora há pouco pelo Instituto de Medicina Legal, depois que a polícia técnica e também o DHPP vieram ao local colher as primeiras informações. Como sempre acontece, as pessoas façam pouca informação ou quase nada para não se comprometer, uma vez que o homem passava aqui, quando foi atingido por alguns tiros, não se sabe quem atirou, e o homem, a identidade, apenas o nome Boca. Morava onde? Itaporanga da Ajuda. O que estaria fazendo aqui no Coqueiral, na Rua da Paz, também ninguém sabe dizer. Isso é um assunto para a polícia que já iniciou as investigações com o objetivo de chegar até o matador ou os matadores do Boca, assassinados da manhã de hoje aqui no bairro Coqueiral, na zona norte da capital sergipana. Vejam só, aqui a rotina da rua, uma rua aparentemente tranquila, a Rua da Paz recebeu esse nome justamente por ser uma rua tranquila. E hoje pela manhã, a rua, o pessoal da rua se viu assim, muito movimento de polícia, de pessoas, tal, por causa de um assassinato na manhã desta sexta-feira. Está aí, portanto, a violência na capital sergipana, mais um homicídio desta feita, na Rua da Paz, bairro Coqueiral, zona norte da capital. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero.